Eles tenta, eles tenta pegar a tropa do K-11, tenta copiar o hacker, mas não dá, é inadmissível. Nova Iguaçu ponta a ponta é ele mesmo, tá? GB do K-11, o mais intimado da bachada, diferente dos iguais, inigualável, diferenciado, solta o vídeo, seu puto, 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 puto. Caralho! O povo veio pra dançar, vem pra curtir, então vão botar pra fuder! Caralho! Pão no cu do mundo! Vai, toma, 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 toma na xeca, na xeca vai tomar, toma! Na série é sério, 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 sério Abotar, sabotar dançucador, empurra, tal, colocador na voceta Sabota dançucinho, não vai mais se chamar, garoto Descubra dançucinho Trama, roucaрам o bravo O bravo do youtube Reco, reço, 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 e градino Faz de pelas confessas caí forecastıp Vem me dar um papo Menlaça do ser ilegal Me faz de pelasió Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Então por que a gente se provar? Se ainda existe alguma forma de amar Eu nem quero saber o que os outros vão falar Eu só quero você Então para, para, para 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 Seu coração congelou Igual seu ar Tarrafo pra amor Ou pra sacanagem Quem pegou, pegou Não pega a má Só quem pega é o paz Só quem pega é o pai Bote, bote da preferida, tô v도 escolhida, bainera cê vai Bota tua porta, a calcinha de lado no pico levanta a saia da Versace Eu vou bota, eu vou botar no botão, daqui a pouquinho na volta eu vou vai Pôr gerente, pôr gerente, bota o outro outro, se tu já tô ligando aqui no chão Bota a calcinha de lado, fica de quatro que eu boto Bota, 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 bota Nós que eu... Bota a calcinha de lá God, fica de 4 godas Boto na boca, boto na shopping Boto na xota, boto na xota de 4 jack Daí, 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 daí Que você diria, que você diria Vai, 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 vai Que carilho! 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 Eu só te colindrei Te pego a ti o quarto, puxo teu cabelo Soca com a boceta e da ch... Soca com a boceta É a rodada dos... Soca com a boceta Soca com a boceta Soca com a boceta E da ch... Vem sentar, vem sentar, vem sentar Olha o tamanho da piroa A taqueta que machucar Vem sentar, vem sentar, vem sentar Olha o tamanho da piroa Vem senta, vem senta Olha o tamanho do brilho, oi tá quente. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Olha o tamanho do brilho, oi tá quente. Tchau, tchau. Ela é boluda, tá palacara, ela senta no face. Vem na soca. Vem na soca. Vem na soca. O que é isso? 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 O que é isso?